Fala pessoal, tudo bem? Eu me chamo Anderson, sou aluno da Sniper Traders BR, eu sou de Goiânia, Aparecida de Goiânia, Goiás. Eu vim cá pra falar um pouco da mentoria do Ronaldo e do Donizete, que é uma mentoria sensacional, aprendendo muito sobre o Forex. Sou grato a eles, ao que eu estou aprendendo com eles, as minhas dúvidas são tiradas nas aulas ou depois das aulas, quando a gente pede ajuda pra eles. Sobre a mentoria, que eu posso te dizer que eu entrei no lugar certo pra aprender sobre o mercado financeiro Forex, com o Ronaldo e com o Donizete. Já estou na minha 15ª aula, estamos nas estratégias 1, 2, 3, 4. É 1, 2, 3 e 4. Comecei do básico, já estou chegando agora nas estratégias, me saber o que era um mercado financeiro de Forex, do básico, se era legal ou ilegal o Forex no Brasil, as corretoras que são legalizadas, que são asseguradas, eles passam isso pra gente. Então pessoal, na mentoria, é do básico ou avançado, o pessoal ensina de verdade sobre o Forex. Então, se você tinha alguma dúvida de conhecer o mercado financeiro de Forex, com o pessoal da Sniper, pode vir sem medo, que aqui vocês vão aprender de verdade o que é o mercado financeiro Forex. Esse mercado gigante, que tem esses dois mentores aí, o Ronaldo e o Donizete, pra nos ensinar a ganhar dinheiro nesse mercado. Vem pra Sniper, pode vir sem medo, pessoal.